Próteses, aparelhos auditivos, cadeiras de rodas, itens para pessoas com deficiência que podem ser financiados pelo Banco do Brasil com juros abaixo do mercado. Os primeiros acordes começaram a sair. Juan, de 16 anos, está aprendendo a tocar teclado, atividade que só se tornou possível depois que ele conseguiu um aparelho de audição. Consegui perceber essa diferença de audição. Eu fiquei muito feliz e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que tem mudado a minha vida. A minha forma de agir, de me comunicar com as pessoas, tem sido melhor. Berenice recorreu ao Banco do Brasil para financiar o aparelho auditivo do filho. Foi super fácil, né? Fomos ao banco com a nota fiscal, que a clínica dá para a gente, e quando chegou lá, eles só verificaram o cadastro, tudo foi cerca de uma hora. O aparelho auditivo do Juan foi um dos mais de 10.400 itens de tecnologia assistiva financiados em 2019 pelo Banco do Brasil. A instituição conta com uma linha de crédito específica para facilitar o acesso de pessoas com deficiência a produtos que garantam melhor qualidade de vida. De janeiro a dezembro do ano passado, o Banco do Brasil desembolsou R$ 100 milhões para financiar itens de acessibilidade, um crescimento de 33% em relação a 2018. A linha de crédito é voltada para clientes com renda de até 10 salários mínimos e as taxas de juros variam de 0,41% a 0,45% ao mês. São mais de 300 itens na lista de equipamentos e serviços.